Aqui na D4U, nós temos mais contratos consulares ou mais contratos de ajuste de status? Essa é uma boa pergunta, Paula, porque isso vem mudando com o tempo, conforme as pessoas mudam a perspectiva delas em relação ao visto, né? Há algum tempo, há mais ou menos um ano, nós tínhamos mais processos em ajuste de status, mais processos com pessoas aplicando em solo americano, porque havia essa crença de que seria mais fácil. É sempre legal deixar claro para o cliente, eu gosto de conversar com ele sobre isso, de que a petição é a mesma, aplicando-se o processo de maneira consular ou com ajuste de status. O que muda é a questão procedimental. Então é legal deixar sempre isso claro para o cliente em relação a procedimento e o que vai ser analisado. Se ele for de interesse nacional, ele vai ser de interesse nacional estando fora do país ou dentro do país. Bom, a questão da pandemia também foi significante em relação a isso, Wagner, porque muita gente talvez tinha esse planejamento de aplicar em solo americano, mas isso impediu, né? As fronteiras fecharam, isso impediu a vinda da pessoa para solo americano, mas não impede a aplicação, porque o EB2NW não foi impedido de ser aplicado. Mesmo com essa questão da eleição, a gente continua aplicando normalmente. Quem tinha esse planejamento de vir aplicar em solo americano e por conta da pandemia foi impedido, decidiu aplicar de maneira consular. Então nós tivemos um aumento muito grande no número de processos consulares e sucesso também. A gente tem tido sucesso nesse processo, havia um mito em relação a você não ter sucesso no processo de maneira consular e isso é muito legal porque a gente teve aí uma demonstração empírica de que isso é uma mentira e a gente tem... Recentemente tivemos muitos casos, né, Eduardo, de aprovações de processos consulares. Aliás, o número de processos consulares aumentou muito e eu ia te indagar justamente sobre isso porque devido à pandemia, algumas pessoas que estavam com um plano de vir para cá e aplicar de repente aqui, futuramente acabaram aplicando pelo Brasil. Você enxerga que a pandemia contribuiu de fato? Sem dúvida, sem dúvida. Nos últimos quatro meses, principalmente, a gente teve um aumento muito grande no número de aplicações de maneira consular. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Nós temos clientes majoritariamente brasileiros, mas em torno do mundo inteiro. Então essas aplicações acontecem normalmente e nós temos feito muito isso e a gente deve isso um pouco à pandemia, sim. Muito bacana. A gente veio com uma onda de consular, né, outro dia a gente veio... Aprovação, o que é? Consular. Aprovação, o que é? Consular. Tipo, uau, que bom. E muita gente com esse trauma, né, impressionante. Eu não sei onde eles ouviram que o processo consular é mais difícil, não é? Sendo que a Eduarda deixou claro, inclusive, que a petição é a mesma. E vem pra cá, né? Vem ser julgado aqui, vem ser analisado aqui. É uma questão absolutamente procedimental. O cliente que ele obedece os critérios de elegibilidade e atende aos critérios de interesse nacional, ele atende a isso independentemente de onde ele estiver. E é um mito que realmente a gente tem que desmistificar essa questão. A aplicação acontece de maneira normal e os clientes mais conservadores, que têm uma vida lá, né, e querem preservar, enquanto aguarda essa resposta, têm optado. Legenda Adriana Zanotto